essa é a história da reconstrução de um grande amor para todos que já sofreram um grande trauma pode ser um acidente de bike como o meu ou o fim de um relacionamento a perda de um emprego ou as tantas dores que fazem parte da nossa existência essa história para você é para nós né quando eu estava no hospital sofrendo com as dores da coluna fraturada o braço quebrado me preocupando em reaprender a andar a voltar a sentir fome meu maior desejo era me sentir bem de novo naquele momento a minha saúde era a única coisa que eu queria de volta e jurei que nunca mais pedalaria novamente nada justificava o risco de passar novamente por toda aquela dor mas quem confia no tempo o tempo é nosso maior aliado mas às vezes nos faz passar por mentirosos hoje eu até entendo mas naquele momento parecia que essa era a minha única verdade e até era e eu me entreguei ao tempo foram horas e horas de fisioterapia acupuntura exames terapia consultas aos poucos retomei a barca egométrica transporte de piranha encaminhada corrida na esteira corrida na rua bike no rolo e tudo isso foi me presenteando com o renascer do velho amor eu comecei a sentir uma vontade enorme de pedalar novamente resolvi deixar essa paixão bater forte me mantive cercada de pessoas que me ajudaram a passar por cada dificuldade com a maior leveza possível sem pressão sem prazos somente a certeza de escolher cada recomeço quando me sentisse segura e preparado e assim foi essa minha primeira pedalada na minha bike de triatlon a mesma que me acompanhou pelos meus três aeronans pelos milhares de quilômetros de treinos e que esteve comigo naquela fatídica manhã do acidente quanta história já vivemos juntas e essa foi mais uma de desafio e felicidade porque para viver grandes aventuras é preciso coragem mesmo sem abandonar a prudência para quem quer a felicidade de um amor verdadeiro é preciso uma dose de risco e o coração aberto agora eu tô de volta